Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd E hoje eu vou desenhar aí o Pica-Pau Na verdade essa é a minha versão favorita né Que é o Pica-Pau Biruta Que é na verdade a primeira versão do Pica-Pau aí Onde ele é completamente doido Me lembra muito a primeira versão do Patolino também Que era completamente alucinada né Não fazia a menor questão de fazer sentido Acabou de sair o trailer do filme do Pica-Pau Que tava sendo anunciado faz um tempinho já né Que tava em produção, que tinham coisas acontecendo E vai ter também uma atriz brasileira né Fazendo um papel importante aí de protagonista Que é a Tayla Ayala E isso é muito louco gente Eu tô muito ansioso pra ver se isso daí vai dar certo Porque o Pica-Pau pro brasileiro né Eu acho que ele é um personagem muito querido E rola aquele negócio que a gente não quer ver Um negócio dar errado né Ele ficou bonitinho o 3D dele, eu achei que ficou legal O olho dele me incomoda um pouco, mas fazer o que? Mas ele ficou bem bonitinho Eu quero ver se a animação e a história vai dar conta né De deixar o personagem fazer sentido Mas eu queria muito assim Eu tô esperando profundamente Se vão ter assim tipo uns Uns quêmeos né Umas aparições de personagens secundários Que tinham no desenho E ia ser tão legal se tivesse tipo Um jacarezinho de boné ali num canto saca Só pra fazer uma menção ao Zé Jacaré Ou qualquer outro personagem né Da série Eu não ficaria surpreso Porém né Se a gente tivesse um leôncio humano Tipo como se fosse um ator de verdade E tal de bigodão Eu acho que eu ia até gostar Eu não ia achar tão ruim assim Porque realmente é complicado você Inserir de forma realista né Já que eles tão montando o mundo real E colocando o Pica-Pau nele O leôncio fica muito fora né Da realidade Então eu acho que se fosse um ator humano Eu até Eu acho que eu engoliria Eu queria saber vocês Você suportaria um leôncio De verdade assim Pessoa Eu acho que não tem problema Bom Apesar de eu gostar muito gente do Pica-Pau Por algum motivo eu sempre comparei ele E eu sei se é um hábito Errado assim né De julgar as pessoas Mas ou melhor Os desenhos animados E eu sempre comparei ele com o Pernalonga E eu achava que era uma birra minha Sabe Porque eu gostava mais do Pernalonga na época Porque o Warner Brothers Teve um impacto maior comigo Até com os Animaniacs Parece que o cartão da Warner Sempre estava mais próximo de mim Do que o da Universal Que é o caso do Pica-Pau Mas parece que tem mesmo Uma conexão entre esses dois Muito profunda E a história é um pouquinho mais longa Do que a gente imagina Aparentemente existiu aí em 1939 Um personagem Que eu identifiquei como O ancestral comum Entre Pica-Pau e Pernalonga Que é o Happy Rabbit Que é mais O Pernalonga Provavelmente é mais Primitivo né Porque lógico Ele lembra muito mais O Happy Rabbit Porque ele é um coelho também Mas em questão de personalidade O Happy Rabbit Também era completamente Insano Lembrava muito O Pica-Pau Biruta E o personagem Foi dublado pelo Mel Blanc Que é o cara que criou A risada do Pica-Pau Depois Na época ele trabalhava Ainda para os dois estúdios Para o Universal e para a Warner E como esse coelho Era completamente louco A risada que ele deu Em vários momentos De loucura Assim Era idêntica A risada do Pica-Pau Não era ainda Aquele ritmo todo Identificável Mas você via os pedacinhos Do É Aqui e ali Sabe Ainda não estava toda Prontinha Juntinha Que nem a do Pica-Pau Que putz É um É um elemento Assim Único né A risada do Pica-Pau É realmente Muito da hora Tanto com a música Também né A música A risada do Pica-Pau Combina direitinho né Então como esse Esse personagem Do 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 Mel Blanc Tinha aí já a origem A risada do Pica-Pau E um pouquinho Da personalidade dele Eu acabei Classificando como A origem Então os dois Não são parecidos A toa né Não cria essa comparação A toa Os dois realmente São aí primos De Empresas diferentes Assim Eu acho sensacional Saca esse papo de história Na verdade O Pica-Pau Apareceu pela primeira vez Ele não tinha O próprio Desenho né Assim como Muitos personagens Também dos quadrinhos A gente vê Tipo Deadpool Até mesmo Wolverine Ele participou Pela primeira vez A primeira aparição dele Foi como personagem Secundário De uma outra história Que era mais famosa Na época né E um dos desenhos Que o pessoal Apostava muito Era o Andy Panda Que em 1940 também Eu já vi esse Pandinha Também uma vez Mas nunca liguei pra ele E ele aparece Como um personagem Que enche o saco Do Panda E gostaram tanto Da ideia O personagem Fez tanto sucesso Que eles deram Um show só pra ele E nessa época Era esse Pica-Pau Que eu decidi desenhar Como homenagem A toda essa história Desse grande personagem Era o Pica-Pau Biruta Que é essa coisa doida Esse é o nome Que veio pra cá Desse Pica-Pau Eu não sei se lá fora Eles chamavam Ele mesmo De Biruta Ou de Crazy Alguma coisa assim Mas Sério mesmo galera Um desses primeiros episódios Do Pica-Pau Biruta É insano Eu não sei se eu tô Agora um pouco mais velho Olhando de novo Para os desenhos Você começa a reparar Como Meu Deus Como esse negócio Era errado Saca Ainda mais esse desenho Muito antigo Mas tem um episódio Que chama Pantry Panic E E tipo Sabe aquela história clássica Assim né Até do Zé Jacaré Tentando Se alimentar O pequeno corpo Do Pica-Pau Tentando se aproveitar Dele Esse episódio Tem esse mote De estar com fome E querer comer O Pica-Pau Só que Dessa vez O Pica-Pau Também está com fome E ele também Quer comer o personagem Que quer comer Então é muito pior Do que Tipo Você tem a mecânica De um personagem Vilão E um personagem Herói O herói está sendo Perseguido E tal Funciona de um jeito Mas quando os dois Personagens querem Se comer ao mesmo tempo E é uma batalha Para ver quem come O outro primeiro Mano É muito insano É muito do mal Você fica vendo Que negócio horrível Saca E é muito divertido Também Mas o É muito estranho Galera E antes Na verdade O personagem Que ele quer Fagocitar Nesse episódio É um gato Que também está afim De De comer o Pica-Pau Mas Antes Dos personagens Se encontrarem No episódio O Pica-Pau Está lá Morrendo de fome E Eles fazem uma metáfora Visual Assim Muito divertida Aparece um texto Na tela Que fala assim Então né Depois de tanto tempo Sem comer O Pica-Pau Começou a encarar A fome De frente Ele começou a ver A fome Olho no olho E aí tem ele Sentado numa mesa Olhando assim Para um fantasma Um espectro ali E ele olhando Para a fome Sabe Tipo Para a morte iminente Porque ele vai morrer Então ele está lá Encarando A fome Mas é muito É muito do mal Fiquei olhando Aquilo Nossa Como esse bagulho É tenso E Esse episódio Eu ainda acho Que ele tem Um pouquinho Mais de enredo Sabe Ele tem As coisas Que acontece Tem um outro episódio Que ele está Indo no médico Eu não sei Por qual motivo E o médico Não é um médico Não é um cara Que está ali Só para enganar Alguém E acabar Recomendo O paciente E aí O pica-pau Ele Nesse episódio Não faz sentido Nenhum nada Saca O episódio é louco Os dois chegam Eles se encontram E começam a dançar Aí depois eles Nada acontece Parece que nada Tem sentido E ainda assim É divertido Porque é muito doido Mas o Eu acho que Ele foi um momento Interessante É a versão visual Assim do pica-pau Que mais me agrada Porque ela é Completamente doida E divertida Mas a evolução Do personagem Do pica-pau Foi clara Ele teve que desenvolver Um pouquinho mais De quem ele era Do que ele gostava Do que ele fazia E isso fica um pouquinho Mais claro para a gente Nos desenvolvimentos Seguintes Até que Foi um pouquinho mais Precisou de uns 10 anos Para o design dele Ir mudando com o tempo E ele chegando Na versão que lembra Mais aquilo que a gente conhece Que é o topetinho Para frente E luvinha branca Porque nessa época Ele tinha dois mãozão azul E tal Esse personagem É único Na nossa história Na nossa infância E torcer Para esse filme Ser bem divertido E honrar O personagem Em suas origens E este é o nosso Pica-pau biruta Feito aqui Em torno de uma hora Foram 50 minutos Gravados Para fazer esse pica-pau Só para fazer o rostinho Para a gente ter Esse momento Pica-palesco No canal Então O desenho de hoje Do final É do Iago Pacheco Que fez Não é muito bem o desenho Mas são fotos Dessa escultura em Clay Que ele fez Que foi a primeira coisa Que ele falou Que fez de verdade Com o Clay Inspirado nos meus vídeos Então eu fico muito feliz Que o que eu estou fazendo Que inspiram Que inspiram alguém Ou vocês aí A põe a mão na massa Que nem ele disse Literalmente E é muito divertido Ver essa bananinha Essa banana Eu gostei muito dela Porque ela me lembra muito Um gif antigo Que era de uma bananinha Dançando Uma dança muito Não permitida Hoje em dia Em ambientes públicos Possivelmente Era uma dança Do Creel Mas era muito divertido Esse gif Aí eu fiquei Essa banana Me deu Boas lembranças O que é uma frase Estranha também Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham Curtido este vídeo E a arte do Iago Pacheco Se você quer Que eu ponha a sua arte Aqui no final do vídeo Manda ela pra mim Lá na página Do Palavro Nerd Preferencialmente Posta na página Sabe que tem um cantinho Que você pode Meio que escrever Ali é melhor pra mim Pra eu ver E pra ficar ali Público também Que eu posso acessar Ali em qualquer momento Belezura? Então é isso aí galera A gente se vê No próximo vídeo O meu nome é Guilherme E você assistiu O canal do Palavra Nerd E a gente se vê Na próxima Valeu e falou E aí E aí E aí E aí